Ferrari surpreendeu no ganho em relação a 2023 e Alpine, mais uma vez, é a grande decepção. Vamos falar sobre ritmo de corrida agora. Olá, amigo do Rezaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Matheus Pucci. Uma das coisas que a gente mais gosta de fazer aqui no canal é ver determinados gráficos, dados sobre performance de qualifying, performance de corrida, performance de treinos também, para a gente ter uma noção do que pode acontecer na corrida. A gente tem visto que, geralmente, é aquilo que rola no treino mesmo. E agora, então, nós vamos ver o que aconteceu no Grande Prêmio da Arábia Saudita em termos de performance, de ritmo, para entender o que aconteceu, quem foi melhor, quem realmente andou para frente. Então, eu gostaria de começar fazendo um comparativo com vocês do duelo Tsunoda e Ricardo. Por quê? Porque o Ricardo tem a ambição de ir para a Red Bull no ano que vem. No ano passado, caiu como uma luva para a equipe Alpha Tauri. Só que, até o momento, o Tsunoda tem chamado mais atenção nas duas provas que foram realizadas. O Tsunoda mostrou mais serviço dentro da pista. Só que esse serviço está relacionado diretamente a ritmo de corrida ou a determinadas circunstâncias. Nesse gráfico que você está vendo, e já já vou mostrar algumas outras informações legais para vocês, você repara que o Tsunoda, que é a linha branca, em alguns momentos é mais rápido no ritmo de corrida que o Ricardo, tendo também composto duro. Em outros momentos, o Ricardo é o mais rápido. E eles vão alternando, principalmente no último extinte. Então, na verdade, os dois pilotos da Visa Cash App andaram muito próximos e alternando a sua performance. E devemos considerar que pegaram muito trânsito. São pilotos que estavam diretamente ligados a batalhas por posições. Só que o Tsunoda classifica melhor que o Ricardo e termina a corrida à frente do Ricardo. E isso pesa muito numa análise. Porque não é simplesmente circunstancial. Não é algo isolado. Você tem um final de semana inteiro em que o piloto japonês acaba indo melhor do que o australiano. E para o Ricardo, isso é péssimo. Já para o Tsunoda, dá uma carimbada muito boa nesse início de temporada para o que pode vir a ser uma vaga lá na Aston Martin em Honda em 2026 e em diante. É o que vai necessariamente acontecer? Não sabemos. Pode até ser que o Ricardo daqui para frente ande melhor. Mas como a análise é Arábia e Bahrein, principalmente aqui no caso Arábia, o Tsunoda tem dado um resultado e aparenta estar numa condição um pouco melhor nesse momento. Então aqui você vê que há sim um equilíbrio, mas o Tsunoda saiu por cima. Outro comparativo que eu quero mostrar para vocês antes de entrarmos em outros dados é justamente de Alonso Norris e Pérez. Por quê? Eu quero falar especificamente de Aston Martin aqui. O Alonso conseguiu um excelente P5. Muita gente está elogiando a performance do Alonso, assim como na corrida do Bahrein, extraiu mais do que era o esperado para o carro. E quando você olha para esse gráfico que eu estou mostrando agora, você entende o porquê de estarem elogiando tanto. Repare que o ritmo do Pérez, que é a Red Bull mais lenta, foi muito superior ao do Norris e do Alonso. Não importa o Stinch. Na verdade, aqui no final, o Pérez até foi mais lento. Só que durante 80%, 90% da corrida, o Pérez foi muito mais rápido. O que já nos mostra aquilo que temos visto nos treinos livres. McLaren e Aston Martin, em ritmo de corrida, tem ido muito mal. São equipes que não estão batendo de frente com a Red Bull, coisa que prometeram muito no ano passado. Só que quando o comparativo é feito somente entre as partes, por exemplo, excluindo aqui o Pérez, entre Aston Martin e a McLaren, e eu estou pegando o Norris aqui porque foi a McLaren que andou mais à frente durante a corrida, você repara que o Alonso também passa boa parte da corrida. Na verdade, com exceção desse pequeno trecho aqui, e bem do iniciozinho, você tem um Norris sendo mais rápido do que o Alonso, e consideravelmente mais rápido. Então, o que o Alonso faz é, sim, gigantesco, e tem muito da estratégia aqui. A habilidade do piloto, a capacidade de somar os pontos e a estratégia. Essa Aston Martin é a equipe pra ficar lá pra oitavo, nono, dependendo da corrida décimo. O Alonso tá tirando leite de pedra e tá enfiando um temporal no stroll até o momento. Então é uma pena que essas equipes não estejam mais próximas da Red Bull do que estavam no ano passado. E já já você vai entender o porquê da Aston Martin não estar mais tão próxima como era no ano passado. Que é por conta desse gráfico aqui que você tá vendo agora. Ou melhor, desses dados que você tá vendo agora. Repare o ganho de cada equipe em relação ao ano passado. Repare que a Alpine, mais uma vez, ficou pior do que comparada a 2023. Cerca de um décimo e meio. É algo surreal o que tá acontecendo na Alpine e teve o problema do Gasly também. Aston Martin ganhou dois décimos, quase três, em relação ao ano passado nessa pista. E aí você entende o porquê dela ter ficado pra trás. Já que no início do ano passado era uma equipe que brigava com a Red Bull em determinados momentos. Você repara que a Red Bull ganhou meio segundo. Então, nos 12 meses, nessa pista, você tem a Red Bull botando dois décimos e pouco na Aston Martin. Já a V-Carb, né? A antiga Alfa Tauri ganhou três décimos. A Mercedes ganhou meio segundo, quase seis décimos. A Salber ganhou seis décimos. A Haas ganhou nove décimos. Realmente, a Haas tá me surpreendendo positivamente. Citei isso também no vídeo anterior. A Williams ganhou 1.1, também absurdo. A Ferrari 1.1. E a McLaren 1.8. Nós temos que lembrar que o desempenho da McLaren no ano passado era tenebroso de ruim no início do ano. Então, não surpreende esse salto tão grande. É a equipe que mais ganhou no Grande Prêmio da Arábia Saudita em termos de performance. A Ferrari chama atenção porque é uma das grandes e é uma equipe que conseguiu tirar aí quase seis décimos em relação à Red Bull. Parabéns à Ferrari por isso. Conseguiu um belíssimo resultado em termos de performance, mas, claramente, não foi o suficiente para bater a Red Bull. Até porque, no início do ano passado, a Ferrari tinha altos e baixos, né? Era uma equipe muito inconstante. Você vê que a Mercedes e a Red Bull ficaram elas por elas. Então, é basicamente a mesma performance ou diferença de performance do ano passado para cá, o que acaba não sendo grande coisa para a Mercedes. Por último, mas não menos importante, eu quero que você veja o gráfico de velocidade. Repare que o Norris, que ficou muito tempo defendendo posição ao invés de atacando, teve a pior velocidade máxima. E o Piastre, que tinha DRS durante muito tempo, não teve uma velocidade máxima tão lá essas coisas, tá? Mesma coisa, por exemplo, do Verstappen, praticamente, que não usou DRS. Então, é uma McLaren que estava muito ruim de reta. Isso a gente já tira logo de cara. A galera que está lá em cima, Albon, Bottas, Tsunoda, Sargent, Ocon, Russell, Berman, Ricardo, Pérez, Magnussen, essa galera, assim como Piastre, até mesmo a gente pode colocar o Hamilton, são aqueles que usaram DRS durante boa parte da prova. O Albon mostrando mais uma vez uma Williams rápida de reta, que tem sido uma constante da equipe nos últimos anos, muitas vezes não por méritos, mas sim porque o carro é tão ruim de downforce que acaba sendo bom de reta. Mas esse gráfico nos dá uma noção do que esperar para determinadas provas. A Mercedes não tem sido um carro muito rápido de reta, mas não está ficando muito atrás dos demais, só que tem tido dificuldades com setores mais sinuosos. Já a McLaren é um carro que na reta está sofrendo muito. Então vamos esperar para ver nas próximas corridas e atualizações para entender se vamos ter uma mudança desse panorama ou não. E aí eu conto com vocês também para falar o que vocês viram de interessante nos dados desse grande prêmio. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Tem também links aí embaixo como o da Paddock BR, cupom Ressac F1 para desconto e frete grátis em camisetas de todos os pilotos e equipes, 100% algodão e não encolhe, tem produtos da Amazon selecionados aí embaixo e tem jogos lá na Instant Gaming. Compre lá! Um grande abraço, valeu e falou! Tchau!